Meu nome é Daniel, sou dono da empresa Dom Informática. Pois então, galera, eu comecei, cara, assim, um curso básico, comecei a fazer um curso básico na Utec Informática. Resolvi montar loja aqui, a minha primeira loja já teve três anos, agora tô trocando loja, novo visual, novo aspecto, pra melhor atender o cliente também. Hoje eu tô aqui também nessa função de técnico também, devido a, infelizmente, uma decepção que eu tive com outro técnico, que, infelizmente, eu paguei uma máquina, fiz uma máquina com esse técnico, pedi pra ele a melhor configuração possível, paguei a máquina certinho, deu um problema nessa máquina, eu pedi pra ele fazer uma avaliação pra mim, só que eu pedi pra ele, assim, ó, eu preciso com urgência, pode trocar a peça que for, não tem problema nenhum, só que eu preciso dessa máquina com urgência. Conclusão, me enrolou, me enrolou, me enrolou, até pegar minha máquina, botar na calçada e falar assim, você pode levar onde você quiser, aqui eu não faço mais pra você. Peguei minha máquina, saí dali embaixo do braço, bem triste com a pessoa, porque, além de tudo, era meu amigo, e hoje virei técnico, né, justamente porque peguei minha máquina, tirei de lá, levei numa pessoa de qualificação, que é o professor Lucas, né, onde também já me deu a vontade também já de realmente fazer o curso, e me botar na posição como técnico e fazer a coisa rodar certo, ser sincero com o cliente, fazer a coisa certa. Então, por isso, hoje eu sou técnico também, devido também aos problemas que tive no passado. Mas, assim, a dificuldade existe, a informática é muito boa, se você souber trabalhar com ela, souber cativar o cliente, não enrolar o cliente, ser honesto com ele, você consegue trabalhar direitinho, você consegue sobreviver, não precisa passar perna em ninguém. E hoje estamos aqui, uma loja bem mais aperfeiçoada, continuando a evolução, já estou com um funcionário, né, e a tendência é contratar mais alguns funcionários até, de repente, dois anos pra frente aí. Pois então, se você tem um sonho na vida e quer fazer alguma coisa na sua vida, tem vontade de fazer um curso, de repente até a própria informática mesmo, se você acha que é um bicho de sete cabeças, tira isso da cabeça, porque, assim, ó, eu saí de uma vida de motoboy, eu trabalhava de motoboy, trabalhava quase 24 horas por dia, hoje eu tenho uma evolução bem grande, devido a um curso, né, eu já tinha um pouco de conhecimento, mas esse conhecimento meu com o curso só veio a melhorar a situação, porque, graças a Deus, consegui abrir meu próprio negócio hoje, trabalho pra isso devido ao curso, né, começa, claro, como a escola, você começa com o curso básico, vai evoluindo até você chegar ao estágio máximo da informática. Só que, mesmo você fazendo todos os cursos e achando que você já sabe tudo, infelizmente, na informática existem milhões de defeitos parecidos, e por isso você tem que se esforçar bastante nos cursos, e não adianta só fazer o curso, você tem que botar em prática esse curso teu, pra você sair, de repente, de um lugar que você não tá mais satisfeito, e montar seu próprio negócio, e se dedicar realmente àquilo que você gosta. Mas não esquecendo, é claro, que se você não fizer um curso qualificado, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer uma, começar o curso básico, terminar com a manutenção definitiva, e ir batalhando aí pra gente fazer o melhor pro cliente, sempre tentando agradar sempre o cliente, com suporte remoto, com a necessidade do cliente não ficar se locomovendo com a sua máquina, vindo de lá pra cá, indo daqui pra lá, então a gente tenta facilitar o máximo aqui a vida do cliente, e graças a Deus, claro, que a gente sempre vai falar, e eu sempre vou falar isso, que é com os cursos que eu fiz, e é o curso que eu fiz lá com o professor Lucas, que o curso lá ensina bastante coisa, não é um curso que é monótono, onde você fica só assistindo vídeo-aula, essas coisas, você tem bastante função, no caso de você aprender manualmente, como também aperfeiçoando o teu conhecimento, e lá eles te dão todo o conhecimento técnico, justamente pra você fazer isso, vale a pena, muito a pena, realmente vale a pena você fazer o curso de informática, o curso avançado, o técnico avançado, como se você tem a vontade realmente de fazer, vale muito a pena, mudou a minha vida totalmente, porque hoje eu sou um técnico qualificado, o melhor hoje pra você fazer é o curso de manutenção definitiva, porque você vai aprender realmente o que é trabalhar com computador, então o curso de manutenção definitiva, vai ser onde você vai fazer o conhecimento geral teu, onde você vai poder trabalhar corretamente, então, falo a vocês que o curso definitivo, vale a pena, vale muito a pena mesmo. Meu nome é Ryan Thomas, eu trabalho aqui na Dua Informática com o Daniel, faz um ano e meio, antes eu vinha gostando da informática, eu olhava alguns amigos técnicos, eu ficava com os olhos brilhando, aquilo ali me puxava, fazia com que eu pudesse gostar daquilo ali, então, quando eu vim a primeira vez aqui na loja, eu adquiri uma máquina montada, eu me lembro como se fosse ontem, eu adquiri uma máquina montada e comecei uma amizade, hoje em dia, com tudo isso que eu consegui conquistar, esses ensinamentos que eu tive, eu tenho as oportunidades, as minhas oportunidades de ter o meu momento como técnico de informática, montando o meu computador, manuseando o meu computador. Então, eu acho que vale muito a pena fazer o curso de manutenção definitiva, porque com o que eu tenho hoje, foi graças ao técnico Daniel, que fez o curso, que completou o curso e pôde me repassar.